Três semanas na Venezuela. Diário de uma carioca na República Bolivariana, por Júnior Azevedo. Em maio de 2017, saí do Rio com destino à Venezuela, como colaboradora para um jornal espanhol. Do Rio voei até a cidade do Panamá e, de lá, para Caracas, num voo da empresa venezuelana Santa Bárbara nome no mínimo curioso para uma companhia aérea. A sensação era de estar embarcando numa viagem no tempo, rumo à década de 80 ou 90. O avião era antigo e mal iluminado. Entre os passageiros, ninguém ostentava joias, mochilas caras ou tênis de marca. Os celulares também eram bem simples e antigos, os velhos tijolinhos. Ao desembarcar, no aeroporto internacional Simon Bolivar, em Caracas, os sagões semivazios e silenciosos em plena manhã de uma quinta-feira delatavam a economia desaquecida. O aeroporto fica a cerca de 20 quilômetros da cidade e, percebemos que estamos próximos, quando começam a surgir as favelas. Na periferia já se revela o histórico nível de desigualdade de renda entre ricos e pobres do país. Me senti em casa. Um pouco à frente, o trânsito começou a piorar. Passamos por alguns camburões e policiais fortemente armados, mas logo o tráfego voltou a fluir. Já numa zona mais urbanizada, o táxi saiu da via principal e foi metendo-se por ruas arborizadas, com boas casas e edifícios de luxo. Entramos em Chacão, um dos cinco municípios que formam o distrito metropolitano de Caracas. Estranhei o movimento normal nas ruas. Esperava encontrar uma cidade em caos, com filas pelas calçadas, mercados lotados, muita polícia, enfim, a capital de um país à beira de uma guerra civil. O que vi, entretanto, foi uma cidade normal, vivendo um dia qualquer. No hotel, encontrei meu companheiro de viagem, Norman, com quem iria tentar destrinchar o que se passava na Venezuela. Subi para deixar a mala no quarto e aproveitei para conferir se havia papel higiênico, sabonete e shampoo, cuja foto os jornais tantas vezes alardeavam. Estava tudo lá. É impossível começar a falar de Venezuela sem levar em conta a complicada questão do câmbio. Na primeira vez que trocamos 300 dólares, gastei mais de meia hora para contar e separar todas as notas que chegaram dentro de uma caixa de papelão cheia. Nos últimos anos, o governo vem mudando constantemente as regras, estabelecendo taxas diferentes para importação de alimentos, medicamentos, transações de petróleo, importação de bens gerais, turismo. Os valores oficiais divulgados pelo Banco Central são considerados irreais, principalmente pela oposição. Aí entra o câmbio negro e a misteriosa página de internet dólar todai. Dizem que o governo pune com penas duras quem pratica o câmbio ilegal, mas, isso é prática comum entre taxistas e funcionários de hotel, por exemplo. E todos se baseiam no obscuro dólar todai, cuja sede para se estar em Miami, não há um mísero telefone ou endereço na página, aparentemente controlado por um opositor da política de Chaves. É essa página que controla o câmbio negro na Venezuela. Quando estávamos lá, pelo dólar todai, a cotação situava-se em torno de 5 mil bolívares por dólar. Na rua, entretanto, os câmbistas pagavam 2.500, 3.000. Mas, com base em que a página estabelece o valor do bolívar venezuelano. Eles dizem que a cotação se baseia nas casas de câmbio da fronteira com a Colômbia, mas isso é mentira. Ninguém aqui vende pelo preço do dólar todai. Querem desestabilizar a economia venezuelana, contou Júlio Vélez Trilos, dono de várias casas de câmbio em Cúcuta, cidade colombiana que faz fronteira com a Venezuela. Seja como for, o fato é que lidar com a moeda venezuelana é um fardo. Em todos os sentidos. Por acaso, um dos locais onde ocorrem os protestos era muito perto do hotel, na Praça Altamira. Fomos até lá, mas nada lembrava cenas de violência e enfrentamento estampadas nos jornais. Apenas alguns grupos de jovens e outros de policiais, conversando normalmente. Altamira é um bairro residencial, de classe média alta. Caminhemos por ali, com tranquilidade. Para jantar, escolhemos um elegante casarão da década de 50 ou 40, já um pouco decadente. Como tínhamos poucos bolívares, pensamos em pedir os pratos mais baratos, o que no Brasil seria normalmente uma massa. Outra surpresa. Massas eram mais caras do que peixão de carne. A conta saiu por cerca de 50 mil bolívares, o equivalente a 20 dólares. Ao pagar, o garçom nos deu seu triste relato. Sua mãe seria operada no dia seguinte. Diabética, teria que amputar a perna. Não há antibiótico e não temos como sair do país para o tratamento. É muito caro, disse. Voltamos de táxi ao hotel, já que a recomendação geral era que evitássemos sair à noite. As pessoas passam em motocicletas e te roubam, contou o taxista. Outro perigo são as facadas. Nada do que um carioca não esteja acostumado. No sábado, fomos a uma zona popular da cidade, Cátia, bairro de classe trabalhadora, com tradição de ser chavista. Tomamos o metrô, cuja passagem custava apenas quatro bolívares, cerca de zero reais um. Era tão barato que custei acreditar. Ao saltar, demos de cara com um belo parque público, o ali primeiro a nome de um mítico cantor venezuelano de esquerda. Logo na entrada, nos deparamos com um baile da terceira idade, com dezenas de casais dançando salsa, enquanto outras dezenas assistiam sentadas em cadeiras de plástico. À frente, crianças farreavam em trajes de banho com jatos de água que subiam do chão, num moderno chafariz. Ao lado, um tobogã inflável, com entrada gratuita, atraía outra parte da meninada. No horizonte, bem em frente, via-se o famoso 23 de janeiro, conjunto habitacional, que leva o nome de outro bairro popular. Ali teve início o Caracasso, em 1989. Em 2002, o local foi cenário de outra simbólica manifestação popular, quando os moradores desceram o 23 de janeiro e cercaram o Palácio Miraflores, exigindo o retorno de Chaves, deposto por um golpe. O baile de salsa era promovido pelo Estado. Conversamos com a responsável pelo evento, Osiris Villanueva. Na zona leste da cidade há distúrbios, mas, como vocês podem ver, aqui na zona oeste se mantém uma completa normalidade. Aqui se respiram alegria e paz que caracterizam os venezuelanos, afirmou. Empolgadíssima, começou a explicar todo o programa chavista montado para a terceira idade na região. Contou maravilhas, num eloquente e estruturado discurso, que mais parecia propaganda política. Temos aprendido graças ao grande homem que foi o comandante Hugo Chaves, que nos ensinou um plano da pátria, disse. Osiris nos levou ao coordenador do parque, Fausto Zamorano, que nos atendeu num pequeno e simples escritório, decorado com os retratos de Chaves, Chiguevara e Maduro. A mesma receita que aplicaram além de estão aplicando aqui, escassez de produtos de higiene e comida, disse o jovem formado pela Universidade Bolivariana de Mérida, uma das escolas superiores criadas pelo governo chavista para atender aos setores populares tradicionalmente excluídos do ensino universitário. A Venezuela é um país rico, com uma imensa reserva de petróleo, ouro e água. O imperialismo não quer perder controle sobre nós, afirmou. Fausto nos convidou para visitar a Horta Comunitária, um dos projetos voltados para enfrentar o desabastecimento de alimentos. Encontramos uma grande horta, com mudas e criaduras das mais variadas espécies de frutas, hortaliças e plantas medicinais e decorativas, além de um engenhoso sistema de compostagem. Ali pessoas da comunidade recebem aulas de plantio, a ideia é que os moradores aprendam a cultivar seu próprio alimento em casa ou em hortas comunitárias. E, para mostrar que os chavistas não são somente sonhadores, pontuou, nós vamos defender a paz. Mas, se em algum momento for necessário, temos meio milhão de coletivos preparados para defender a revolução. Deixando o parque, atravessamos a rua e passamos por uma longa fila, perto de um ponto de ônibus. Um pouco à frente, entrevistamos um homem que vendia bananas. Oscar Ávila, de 45 anos, que nos deu um relato bem diferente. A gente não encontra comida no mercado. Não tem pão, farinha, macarrão. O pouco que tem é caro. Mas porque não há protestos em Cátia, perguntamos. Aqui, as pessoas que são contra não falam, em Condem. Mas eu falo, disse. Logo, nos demos conta de que a fila em frente se desmanchava rapidamente. Não era a fila do ônibus, era a fila da padaria. Corremos para o lar. Para puxar conversa com o atendente, pedi um sanduíche de pão com queijo. Enquanto lhe respondia que não tinha pão, uma fornada de pão doce era despejada no balcão. Assim que soube que éramos repórteres, o dono se acercou. O pão é o último recurso. Não há macarrão, nem arroz, nem farinha de milho para as arepas, disse. Se as pessoas pedem mais pão de sal, por que fazer tanto pão doce? Perguntei. Recebo 450 quilos de farinha de trigo por dia, tenho que vender de tudo, disse, desviando o olhar. Um cliente ao lado explicou com menos ambiguidade, vende pão doce porque o preço não está regulado, então sobra mais dinheiro para ele. Os padeiros dizem que há escases de farinha. Isso dizem, falou Nelson Almeida, pai de duas adolescentes. Costureiro de sapatos, de 58 anos, Neslon saiu com 30 unidades de pão doce por quase o dobro do que gastaria com o pão regulado. O problema também são os bachaqueiros, disse ele. Outra lição fundamental de Venezuela é entender o que é bachaqueiro. São pessoas que compram produtos de preços regulados e baratos e os revendem depois, mais caros. Essa prática é legal, mas estende-se por todo o país e em todas as frentes. A palavra vem de bachaco, espécie de formiga, tanajura, conhecida por carregar folhas maiores do que o corpo. Os bachaqueiros nas filas trabalham por conta de bachaqueiros de colarinho branco, de muito dinheiro, explicou Guilmar Caminos, escritor venezuelano. Embora digam que a maioria dos produtos industrializados da Venezuela importada do Brasil, China, Colômbia, México e Uruguai, no supermercado encontrei diversos produtos de marcas nacionais absolutamente desconhecidas para mim. O mesmo vi numa farmácia cremes, xampous, lenços de papel e pasta de dente produzidos na Venezuela. Só não tinha meu remédio de tireoide. É preciso vir de manhã, cedinho, porque chegam poucas caixas e sai logo, disse o farmacêutico. Decidimos ver de perto uma manifestação. Em geral, as batalhas diárias acontecem nos luxuosos distritos do leste da cidade, como Chacão, Altamira e Sucre. Nesse dia, os manifestantes haviam combinado de levar excrementos para tirar na polícia. Voltamos à Praça Altamira e a sensação era de estar num dos protestos contra Dilma, na praia de Copacabana. Um grupo de amigas, de cerca de 25, 30 anos, moradoras de Caracas, levava escudos de compensado caprichosamente desenhados, uma pomba branca com estrelas prateadas e a palavra Paz, uma imagem de Jesus Cristo com a bandeira do país, uma mulher nua de costas na frente da bandeira com a mesma inscrição Paz. Um grupo de mulheres mais velhas, de cabelos tingidos de louro, conversava animadamente com suas bocas preenchidas, testas lisas e olhos repuxados. Começaram, então, a pipocar os guarimbeiros, jovens com pinta de black block, com capacete, moletons e máscaras de gás ou de mergulho. Conversamos com um grupo de rapazes, de 21, 22 e 18 anos de idade, da província de Aragua, a três horas da capital. Os guardas usam bombas, gás lacrimogênio, mangueira com pregos, atiram, atropelam com tanques, disse o primeiro, contabilizando mais de 300 feridos e 10 pessoas mortas naquela semana. Chegamos domingo. Estamos a trabalho e a estudo, contou o estudante de uma universidade católica, que levava um escudo com uma cruz. Outro grupo de jovens vinha do estado de Miranda, joifazia engenharia ferroviária, toga, direito, e o outro, trabalhava em uma empresa de construção. Por que vieram de tão longe para protestar? Perguntei. Por que é que é uma manifestação a nível nacional, uma organização? Levamos cinco horas para chegar, a pé, por que trancam o túnel e não deixam passar ônibus, carro, nada, explicou toga. Por que vão na frente de batalha? Perguntei. Por que temos que defender nossa pátria? Queremos liberdade, entende? A política desse governo atual fracassou. Necessitamos mudar essa ideologia, respondeu joi. Desde que começou o governo Chaves nossa vida piorou. Corremos perigo porque há muita insegurança, por todos os lados, falou o jovem que trabalha em construção. Dos cerca de 15 guarimberos com quem falamos, só um era morador de Caracas. A maioria vinha de outros estados, alguns a centenas de quilômetros eram de origem pobre e responderam nossas perguntas com um discurso político pouco aprofundado. No dia seguinte, fomos até a Universidade Bolivariana, escola pública superior criada por Chaves. Lá, conhecemos o estudante de arquitetura Aro Antroconis, de 27 anos. Há um grupo legítimo de manifestantes, mas lamentavelmente há também grupos extremistas e a oposição paga sua viagem e sua hospedagem. Eu sei porque eles mesmos me disseram. Há uma manipulação sem limites. Para os líderes da oposição, quanto mais jovens mortos melhor, falou ele. Aqui na Universidade Bolivariana não estamos de acordo com essa forma de protesto. Para nós, a arma do estudante são os livros e não as pistolas, disse Victor Medina, estudante de economia política, de 23 anos. Segundo ele, os estudantes dali estão num outro movimento, estamos escutando os interesses dos estudantes em prol do processo de constituinte pelo qual o país vai passar. Temos que aportar nosso conhecimento, nosso trabalho. Se há diálogo, há democracia. Ouvimos críticas de que os estudantes daqui são doutrinados para o chavismo e não têm o pensamento livre, dissemos. Depende do que eles chamam de pensamento livre. O programa de formação das universidades clássicas depende do modelo educativo neoliberal, que responde a uma elite específica. Aqui, colocamos em debate essa forma de educação que está concebida para que a pessoa não esteja preparada para pensar, para discutir, para aprender todo o processo. Creio que a Universidade Bolivariana nos ensina as diferentes visões ideológicas da história mundial, afirmou. Saímos de lá para a Universidade Central de Venezuela, escola superior particular. Estou totalmente a favor das manifestações, disse Samuel, de 27 anos, formado em engenharia física, vestindo uma camiseta da Abercrombie e Fit. Não aguentamos mais. Saímos na rua para comprar comida e não conseguimos. Temos medo que nos roubem. A que a educação não prospera. As pessoas estão menos preparadas. Faltam professores, disse ele. As leis de educação que saem são absurdas, contou ele sobre a legislação que estabelece um percentual máximo de estudantes que podem ser reprovados. Eu dou aulas de matemática e, quando o aluno vai mal, tenho que fazer mágica. Esse governo pensa em quantidade e não em qualidade, disse. O melhor diálogo são as eleições. Dizem que é democracia, então tem que ouvir o povo, disse. Uma curiosidade de Caracas é que pelas ruas, quase não se vê autores, anúncios ou publicidade. Dos poucos luminosos, um com a foto de um soldado ninja com uma metralhadora sobressai, não pague por sequestro. Denúncia. Também não há sinalização para turistas. O rosto de Chaves, por outro lado, é onipresente, seja nos muros, em cartazes e até nas fachadas de prédios públicos. No dia seguinte, nosso destino era a cidade modelo do projeto socialista venezuelo. considerada a menina dos olhos de Chaves, cidade caribia foi concebida como parte dos projetos do programa social Gramsion Vivienda Venezuela. De Caracas, levamos meia hora até lá. A localidade fica a mil metros de altura, cercada por montanhas verdes. Apesar de asfaltadas, as ruas não têm calçada. Novos e simples, os prédios têm de quatro a cinco andares. José Martínez, de 48 anos, de origem colombiana, vive lá, há cinco anos. Morávamos em uma encosta que desmoronou por conta de uma chuvarada. Fomos para um alojamento do governo até sermos transferidos para cá, contou. Gosto de morar aqui. É um pouco longe, mas não troco por nada, afirmou. Acompanhado de sua mulher, Luz, e um casal de filhos pequenos, José nos levou para conhecer a horta atrás do prédio, com pés de pimentão, cebolinha, coentro e o local onde ia plantar milho. Chaves foi muito bom, mas a verdade é que Maduro não é Chaves, disse, sobre os problemas de abastecimento. Em seguida nos convidou para conhecer o apartamento. Enquanto Luz preparava arepas de queijo na cozinha, José orgulhosamente nos mostrava a casa, três quartos, dois banheiros, cozinha e área de serviço. Sobre o processo eleitoral de Maduro, explicou, as eleições adiadas foram as de prefeito e governador, Para eleição presidencial, falta um ano. As pessoas deveriam esperar, disse. De Caracas, decidimos seguir para Barcelona, cidade venezuelana, no estado de Anzuátegui. Mas viajar sem roteiro é um grande desafio na Venezuela. Na internet há pouquíssima informação sobre transportes. Além de as companhias aéreas não fazerem parte dos sites de busca de passagem, as páginas das companhias aéreas e de ônibus dão pouquíssima informação. Por outro lado, há que se reconhecer, o transporte na Venezuela é muito, muito barato. A passagem aérea para Barcelona, a uma distância de 340 km, custou apenas 8 dólares. No dia seguinte, acordamos cedo para tomar o avião nos voos domésticos. A recomendação é chegar com 3 horas de antecedência para garantir o assento. Viajamos por uma companhia aérea nacional, Lazer. Na chegada, ainda no aeroporto, fomos aos balcões nos informar sobre voos disponíveis a partir de Barcelona. No aeroporto também alugamos um carro. Era um xerri já castigado, mas, em comparação com os pré-históricos Oldsmobile, Dogged Dart, Mustangs, Landau's e Mavericks que circulam pelas ruas, era um luxo. Seguimos para Puerto La Cruz, que parecia um pouco melhor para se hospedar do que Barcelona. O calor beirava os 36 graus e a cidade era também feia inóspita. Pelas grades nos bares, dava para ter ideia do nível de violência do lugar. Entramos em uma oficina mecânica para perguntar sobre a questão de reposição de peças de carro, um dos inúmeros problemas de abastecimento na Venezuela. O dono não quis entrar em detalhes. Disse que trabalhava para o estado consertando caminhões e não queria arrumar problema. Mas explicou que há muito poucas montadoras de carro na Venezuela atualmente, muitas foram expropriadas e outras deixaram o país. Quase não se fabrica mais nada. As peças são importadas, e, por isso, caríssimas, contou. Não por acaso os carros estão caindo aos pedaços pelas ruas. Com criatividade, há quem fabrique os próprios componentes. Comprovamos isso, dias depois, com o senhor que nos mostrou como improvisava uma peça com um papelão. Puerto La Cruz fica à beira-mar e termina num calçadão, ao lado de uma praia não convidativa. Era um fim de tarde de sexta-feira e havia um concerto de música ao ar livre, promovido pelo governo. O conjunto era bom, mas todas as letras, eu disse todas, eram políticas e exaltavam hora Revolução Bolivariana, hora Chaves, hora Maduro, hora Simone Bolívar. Um grupo de trinta, quarenta pessoas, na frente do palco, uniformizado com camisetas vermelhas, dançava e aplaudia efusivamente. O restante das pessoas passeava indiferente, em meio a barraquinhas de artesanato, arepas, pipoca. No dia seguinte, seguimos para Cumaná, capital do estado de Sucre. A estrada de mão dupla margeava a costa caribenha, numa bela região, cortando o Parque Nacional Mochima. No caminho, pelos bairros nos quebra-molas, nos demos conta de que a suspensão do carro estava quebrada. Portanto, se decidíssemos seguir depois para a cidade iguaiana, nosso provável destino, era mais seguro trocar de veículo. No caminho para Cumaná, mais uma vez, a sensação de voltar ao passado. Na estrada, há pouquíssima sinalização, restaurantes abandonados e placas de propaganda destruídas pelo tempo lembram filmes de ficção científica. Só as placas com o rosto de chaves resistem de pé, ainda assim, corroídas. A paisagem é seca, árida, com arbustos espinhosos. O calor de verão é forte, mas chegamos sem sobressaltos. Logo na entrada de Cumaná, uma pichação no viaduto profetiza, declaro que o sangue de Jesus tem poder e salvará minha cidade. Na cidade, nos hospedamos no que deve ter sido foi um hotel de alto luxo na década de 90. O Venetur Cumaná é gerenciado pela operadora estatal de produtos turísticos, que expropriou hotéis de redes internacionais, como Hilton, no governo Chaves. Com poucas ressalvas, o hotel é um bom exemplo de uma empresa pública bem administrada, bom preço e boa qualidade. Tudo correu bem, mesmo contabilizando as duas baratas no hall do hotel. Com o sinal de internet ainda pior, colocamos o trabalho em dia e fomos até o centro da cidade. Estacionamos entre uma igreja e uma escola, local que nos pareceu seguro, já que a recomendação da empresa de aluguel de carros era de que parássemos em estacionamentos privados, de forma que não roubassem pneus ou peças do carro. Numa lanchonete, perguntamos se havia café e o dono nos indagou, de onde vocês vêm. Iniciamos uma conversa e ele então, respondeu, pra vocês tem café. Só entendemos a resposta quando, minutos depois, entraram dois rapazes perguntando mesmo e ele negou. Não vou acabar com o meu café. Guardo para os meus clientes. Vocês são diferentes. Dá a ver que é som gente distinta, nos confidenciou. Em 2016, Kumana foi alvo de violentos saques no comércio e um pelotão de soldados armados estava de prontidão contra qualquer guarimba. Mas a cidade era calmíssima e, para nossa alegria, na praça principal a internet era grátis e funcionava bem. Assim como entender a Venezuela, nos demos conta de que se tornava cada vez mais difícil trocar dinheiro. Havia casas de câmbio na cidade, mas a operação era feita somente por meio de depósito em conta, não em efetivo. O problema é dinheiro vivo. Não há notas suficientes, disse o cambista, que quebrou nosso galho, trocando uma quantidade pequena com dinheiro do seu próprio bolso. Do centro histórico rumamos para o aeroporto em busca das informações de viagem. Mais uma vez, sem placas de sinalização, nos perdemos pelo caminho até dar de cara com o aeroporto praticamente desativado. Agora só tem um voo por semana, explicou o atendente. Na agência de turismo indicada, outra decepção. Muito preguiçosamente, o rapaz logo nos despachou, dizendo que não tinha informação, computador, nada. Fomos, então, até o escritório da empresa de aluguel de automóvel. Explicamos que queríamos trocar de carro para poder fazer uma viagem mais longa e ele disse que não havia veículos disponíveis. Nos guichês da Visa e Budget, a mesma resposta. Os carros estão em manutenção. O melhor e mais novo da música eletrônica, do a quem doer. Em que hotel no mundo você seria despertado pela manhã com um DJ berrando no alto-falante ao som da Melô Chiclete Despacito. Era domingo e celebravam o Dia das Mães. O hotel programara atividades para as famílias e o local estava cheio. Por falar em música, a sensação é de que o regaeton, uma mistura de regai, hip-hop, salsa e música eletrônica, e o clássico pazito-apazito, suave e suavecito é a trilha sonora da Venezuela. Absolutamente onipresente. Mas o nosso programa do dia era outro. Há cerca de um ano, o New York Times havia noticiado que no hospital de Cumaná bebês eram acomodados em caixas de papelão, por falta de incubadora. Fomos conferir. Encontramos Natalia Ramírez, de 18 anos, deixando apressado ao hospital Antônio Patriciade Alcalá em busca de uma farmácia. Meu pai foi internado com uma gripe mal curada e não tem antibiótico. Vou tentar comprar. Numa birosca, ao lado do estacionamento, conhecemos Rubén Martínez, de 34 anos, técnico de laboratório, a que falta tudo, de luvas, de borrachas, seringas, de toalhas de papel à luz elétrica, sem esquecer a maioria dos medicamentos básicos. Mas não era só. Temos um surto de malária na região e não fazem dedetização. As pessoas chegam com meningite e não sabemos o que fazer, disse. Para fechar a tampa, recomendou, passem no necrotério, atrás do setor de emergência, não tem refrigeração e, com o calor que faz, às vezes os cadáveres explodem. Preferimos nos acercar da pediatria. Ali encontramos Soliamnis Gonzalez, de 16 anos, que levava sua filha de 7 meses para curar uma gripe. Sentada ao lado de uma lata de lixo transbordante que atraía não só uma nuvem de moscas como um gato que ciscava os restos esparramados pelo chão, ela contou, não tem seringa. Vou ter que comprar na farmácia, se é que vou encontrar. Ainda assim, para ela a situação já foi mais caótica, fiz meu parto aqui. Na cesariana, eu sangrava muito, mas não tinha agulha para me costurar. Agora parece que está melhor. Nessas circunstâncias, alguém ali poderia defender o governo. Atrás do hospital, encontramos uma família acampada próxima à emergência. Eram parentes de Isabel Maria Valejo, de 86 anos, internada com pneumonia. Instalados há uma semana no local, juntavam-se 30 pessoas, entre filhos, netos e sobrinhos da matriarca. Alguns cochilavam em redes penduradas em uma árvore, outros preparavam arepas na van. Realmente falta remédio. O antibiótico da minha mãe nós é que temos que comprar. Mas, os funcionários do hospital são ótimos. Tratam bem das pessoas. Há muitos médicos e todos são muito bons, disse uma das filhas, Melia Moura ou, de 40 anos. Para ela, o desabastecimento era uma realidade, mas um problema menor. Quando Chaves chegou em 1999, não tínhamos luz, apenas vê-las. Não tinha médico. Não tinha nada. Agora é diferente. Onde o muro tem até uma ambulância com dois médicos, um cubano e um venezuelano. Para provar que a crise não ia abalar sua convicção política, disse, somos 100% chavistas, a família inteira. Eu devo tudo ao governo, a minha comida, meu trabalho, minha casa. Segundo a família acampada, a escassez crônica de medicamentos não é o resultado de má gestão do governo, mas de empresas farmacêuticas e farmácias cúmplices do mercado negro. Se eu sou da oposição e tenho uma farmácia, não vou vender remédio barato no balcão. Existem bachaqueiros de medicamentos que pagam mais, explicou Melia. O grupo vinha de Barbacoa, vilarejo a meia hora de Cumaná. A mesma opinião tinha Marisela Montanho, médica especializada em saúde pública, que deixava o hospital ao fim do seu turno. É verdade que a situação é um desastre, com a queda do preço do petróleo e a falta de recursos. Mas tudo isso é agravado pela sabotagem. Os remédios do hospital desaparecem misteriosamente. Some tudo. Semana passada roubaram um computador que havia acabado de chegar. Além disso, as empresas farmacêuticas multinacionais estão limitando a oferta de medicamento. É uma cadeia de problemas. Mas é uma crise induzida, assegurou. Deixamos o hospital e fomos conferir o problema da venda de remédios. Segundo o farmacêutico Jesus Guerra, gerente da farmácia popular, no centro, apenas um em cada dez clientes encontra o que precisa. Antes todas essas prateleiras estavam cheias, disse, apontando para as estantes meio vazias. Agora só tem poeira. Segundo Jesus, não há dinheiro comprar produtos importados e os preços regulados são baixos demais para incentivar a produção de remédio no país. De repente, na fila da padaria do outro lado da rua, começa uma confusão. Uma mulher negra corpulenta sai na porrada com uma menina franzina de seus dezesseis anos e começa a golpeá-la na cabeça. O farmacêutico fecha a porta correndo e a multidão exaltada começa a gritar e a tomar partido. Parece que a garota roubou o lugar da mulher na fila do pão e elas se estapeavam ali, caídas na calçada. A menina consegue se desvencilhar e sai com a testa sangrando. Lutam por migalhas. É todo dia isso, resumiu o farmacêutico. O próximo destino era a cidade iguaiana, no estado de Bolívar, cidade portuária na faixa do Orinoco, sim, o famoso rio Orinoco, que nasce próximo à fronteira do Brasil. A ideia era conhecer a vida na principal zona petroleira da Venezuela, onde se encontram quase 75% das reservas do país e vários poços de petróleo. Do avião observamos vários pontos de fogo no solo, que pareciam ser refinarias. Chegamos no fim da tarde e, com o taxista, conseguimos fazer contato com o dono de posto de gasolina que queria comprar dólares. Depois do jantar, ele apareceu no hotel com outra caixa de dinheiro. Contamos os fardos discretamente no próprio bar do hotel. Joel, o jovem empresário, contou que era inviável ganhar a vida vendendo gasolina. Segundo ele, com o preço tabelado, em dólar o litro custa algo como os dólar 0.02. Não se tem lucro. Ele se sustentava apenas com o retorno da loja de conveniência no posto e disse que tinha muitos amigos que tinham deixado o país. Ele não queria ir, mas achava que não tinha outro remédio. Por força das circunstâncias, os venezuelanos acabam levando uma vida bem mais sustentável que nós. Ao contrário do Brasil, onde em qualquer comprinha metem logo um saco plástico, na Venezuela isso é raridade. Copos plásticos, papel toalha e papel higiênico também são itens escassos. Por outro lado, as cidades cheiram a fumaça de carro, talvez pela idade e estado dos automóveis em circulação. Ciudade Guaiana era uma cidade nova, industrial e planejada, que também oferece opções turísticas. Além de um famoso parque natural, outra atração é o encontro das águas de dois rios, como em Manaus. Ali também, as águas azuis do Caroni e as marrons do Orinocos seguem quilômetros sem se misclar. Colocamos o trabalho em dia e fomos nos informar sobre transportes. Descobrimos que era muito complicado viajar até os campos de petróleo, o deslocamento era demorado e custoso, e teríamos que mudar de plano. Decidimos, então, seguir por terra em direção ao Brasil, entrando por Roraima. Segundo um guia que havíamos comprado, o caminho prometia belas recompensas em termos de paisagem e ainda passaríamos por reservas indígenas. Outra pauta da viagem. Pensamos em alugar um carro, o que logo se mostrou impossível. Já os ônibus só fazem a viagem durante a noite, o que não nos interessava. A outra opção eram os táxis que fazem lotação. Você chega na própria rodoviária com as malas e espera até juntar um grupo. Decidimos ir de táxi e pagamos pelos quatro lugares para ter mais conforto e liberdade. Embora pouco conservada, a estrada estava melhor do que imaginarmos. Atravessamos várias cidades pequenas sem qualquer expressividade ou atrativo. Vez por outra havíamos pessoas colocando fogo no piche para consertar buracos no asfalto. É gente daqui mesmo, que faz isso para tirar um trocado. Os motoristas param e dão uma gorjeta, explicou o taxista. Por ser uma via de ligação com a fronteira, há muitos postos policiais. O taxista diminuiu a velocidade e abriu os vidros. A guarda bolivariana é tranquila e educada. É incrível nos darmos conta de que nas regiões que consideramos mais inóspitas e longínquas tem sempre uma vida acontecendo. Pensei que fosse encontrar uma zona pouco habitada, pouco movimentada, quase deserta. E, no entanto, naquela lonjura toda, quanta gente leva a vida, numa rotina absolutamente normal. De repente, de uma paisagem bucólica e aborrecida, entramos subitamente numa zona densamente povoada. A estrada asfaltada virou uma rua de terra, esburacada, com um amontoado de lojas, biroscas, lixo, motocicletas, prostitutas, caminhonetes. Aquelas claritas, cidade mineradora, explicou o taxista. Há muito ouro diamante na região, afirmou. E do jeito que entramos, saímos. Num susto, por conta da proximidade com a fronteira do Brasil, os postos de gasolina na região têm filas imensas. Algumas horas depois, estávamos na grande savana, lindo parque natural, no planalto das Guianas. A região é de uma beleza impressionante, cercada de cachoeiras e paisagens espetaculares. Depois de presenteados com a vista do Monte Roraima, chegamos a Santa Helena de Uairé, cidade pequena e tumultuada, com cara de subúrbio do rio. Passamos duas noites ali, para ver com calma a região e conversar com os índios locais. A ideia era entender por que eles estão cruzando a fronteira do Brasil com destino a Manaus. Descobrimos que os índios que vivem na grande savana vão muito bem, obrigado. Satisfeitos com suas vidas e suas terras repletas de ouro e diamante, não são eles que estão cruzando a fronteira. Um pai de família nos contou que os que deixam a Venezuela são da etnia Guarão, procedentes do delta do rio Orinoco. De vez em quando, vemos um grupo passar por aqui. Vem muita gente. Mas aqui eles não param, disse o índio da etnia Pemon. Em Santa Helena de Uairé, conversamos também com outra indígena que vendia um molho picante feito de bachaco, a tal formiga, que eles comem. Ela espetou, os Guarão não gostam de trabalhar, derroçar a terra, querem viver com as esmolas do governo. Como o dinheiro acabou, agora eles estão indo embora. Sabemos que há um périplo de brasileiros que cruzam a fronteira para cuidar da saúde no país de Maduro. Alguns vão em busca de um médico venezuelano que trata de hérnia de disco com aplicação de ozônio, em Santa Helena. Outros vão fazer cirurgia plástica na Venezuela, pois o país tem tradição em tratamentos de beleza e os procedimentos são muito baratos. Há excursões que saem de diversos estados do Brasil, cujos pacotes incluem hotel e transporte até a cidade guayana. De Santa Helena, tomamos um táxi para Paracaima, do lado brasileiro. Atravessamos com tranquilidade a fronteira. Ao lado da rodoviária de Paracaima, encontramos um grupo de índios Guarão, acampados em condições precárias. Marcelino, com seus 30 anos, contou seu drama. Vivíamos bem até 2013. Mas agora estamos passando fome. O clap vem com 2 quilos de arroz e 2 pacotes de macarrão. Não é suficiente. O problema é que o governador do nosso estado e os prefeitos de nossos municípios não nos ajudam em nada, disse. Marcelino contou também que a ideia é voltar. Vamos passar um tempo em Manaus até as coisas melhorarem. E para dar um nó ainda maior na nossa cabeça, assegurou, nós somos 100% chavistas, somos revolucionários. Mas não é apenas cruzando a fronteira que se deixa o país. Em boa vista, encontramos vários venezuelanos. Um ganhava vida lavando carros em uma oficina, outros limpavam vidros no sinal de trânsito, mãe e filhas pediam comida na frente de um mercado e outras ganhavam a vida como prostitutas. Só em Manaus, após passar por outro grupo Guarão, acampado embaixo de um veduto, é que o sentimos que deixamos realmente o país de Maduro. Formos a Venezuela com a missão de tentar entender o país. Mas a verdade é que talvez tenhamos saído mais confusos do que entramos. Entretanto, uma coisa é possível afirmar, não é honesto falar de Venezuela sem levar em conta de que se trata de um país profundamente divivido, cindido em dois polos opostos. É natural explicar o mundo segundo nossas próprias convicções. É muito fácil encontrarmos as evidências necessárias para corroborar uma ou outra ideologia política. Ainda mais em circunstâncias tão extremas. Os exemplos são inúmeros e contundentes de ambos os lados, seja para a direita ou para a esquerda. Se Maduro vai cair, se o país sofrerá um golpe, se as eleições presidenciais serão antecipadas, não tenho ideia. Mas, seja quem for o próximo presidente da Venezuela terá pela frente o desafio de construir uma ponte sobre uma falha abissal ou será impossível governar.